Olá, tudo bem? Esse aqui é um vídeo para dar uma ideia de como montar a sua fita de lantejoula aí. Eu usei aqui um tecido de lantejoula sobre a fita. Esse aqui, como agora usa muito para carnaval e tudo, e eu não tinha a fita de lantejoula, fiz assim. Espero que vocês gostem e se gostar já deixa o like de vocês, se inscreva no canal e vamos agora ao nosso passo a passo. Vamos usar 60 centímetros de fita, essa é a número 9, a de 38 milímetros, então 60 centímetros. E vamos usar esse tecido aqui de lantejoula. Eu não sei o nome exato desse tecido aqui de lantejoula, sei que é um tecido de lantejoula. E vamos usar também um bico de pato. Para fazer, pode ser na tiara também, na faixinha a critério de vocês, tá? Então, lantejoula, fita de 60 centímetros e um bico de pato. Um bico de pato pode ser um de 6,5 ou 7,5. Eu estou só com um de 7,5 aqui, vai ter que ser ele. O que nós vamos fazer aqui? Vou usar cola de silicone. Passar aqui na nossa fita. Principalmente aqui nas pontinhas. Deixa eu ver se eu entupio aqui. Risquinhos de cola, gente, não precisa ser exagerado, não. Vou pegar aqui nosso tecido de lantejoula, que eu tinha começado a cortar, mas eu achei mais fácil colar e depois cortar o excesso. Colar aqui mais ou menos a pontinha, depois vamos passar aqui a tesoura, cortando os excessos. Continuar passando a cola. Isso aqui pode ser feito também em qualquer modelinho de laço. Só para dar um charme no nosso laço aí para o carnaval, né? O neon está em alta, lantejoula, então é um lacinho aí carnavalesco que fica ótimo. Mais uma ideia para vocês. Mais uma sugestão de criar sua fita diferenciada aí, né? Porque às vezes você fica lamentando que não encontra uma fita assim, que vê um laço assim, mas aí você pode criar sua fita do seu jeito, usar sua criatividade e brincar um pouquinho. Ainda mais laço para o carnaval, né? Não tem muito mistério assim, muito segredo. É muito colorido, cores vivas, cores fortes. Então, fica a sugestão de vocês brincarem aí com as fitas que vocês tiverem e material que vocês tiverem em casa mesmo. Não sei se quem está assistindo o vídeo, esse vídeo aqui, esse vídeo, o vídeo que eu fiz com o cordão de setinho. Esse aqui, ó, que foi oito ideia também, com o material que eu tinha aqui em casa. Então, assim, é outra sugestão para o carnaval também. Quem não viu esse aqui e tal, o vídeo já está no meu canal já, tá? Então, vamos acabar de colocar aqui nosso tecido de lantejoula sobre nossa fita. Prontinho. Gente, fica algum cantinho sem colar, não tem problema, não. Que vai ser acertado, depois vai ser costurado esse aqui, alinhavado. Então, não tem problema, não. Agora, eu vou cortar aqui o excesso de tecido de lantejoula. Vou pegar aqui, ó, cortar junto da fita. Cuidado para não cortar a sua fita, só do lado. Algumas lantejoulas vão cortar junto, não tem problema. Pronto, fita toda cortada. Agora, como nós ficamos aqui com a nossa fita. Então, os pedacinhos vão soltar ainda, né? Os pedacinhos da lantejoula que foram cortadas aí. Ainda deve cair uns pedacinhos. Pronto. Queimar a nossa pontinha aqui, que eu não tinha queimado. Aqui também. Agora, eu vou montar nosso lacinho. Eu vou fazer aqui um boutique. Vou usar essa fita agora e fazer um lacinho boutique. Aí, vocês vão usar, criar a fita de vocês e fazer o lacinho que vocês quiserem, tá? Fazer o boutique, dobrei aqui no meio. Trazer a pontinha aqui por cima. Quem quiser marcar o meizinho aqui pra ficar certinho, mas eu já tenho prática aqui e vou fazer direto. Alfinete. Com a lantejoula embaixo, às vezes, vocês vão ter que achar o lugar certinho pra enfiar aqui, mas deu. Eu não vou encostar ele muito embaixo, não, porque eu queria deixar ele um pouquinho maior. E eu esqueci de deixar uma fita maior. Então, pode fazer aí com 63 centímetros, que vai ficar legal. Aqui desse lado. Aqui do outro lado. Prendendo as lantejadas aqui. Pronto. Dobrar aqui o meio, né? Um boutique normal, tradicional. Agora, aqui, vocês têm que fazer aquelas marcações aqui pra não errar. Marcar aqui. E marcar aqui. Não dá pra queimar aqui pra fazer aquela marcação maior. Pegar aqui minha agulha e linha. E agora, montar nosso boutique. Pegar a marcação que tá aqui. Não tá muito visível. Peraí que eu vou acertar isso melhor. Já dobrinha melhor aqui. Porque boutique, o segredo são as marcações corretas, né? Então, ter cuidado com isso. Pronto. Agora, pegar aqui. Não sei se vocês vão visualizar, mas a marcação tá certinha aqui atrás. Pegar o outro lado aqui também, ó. Encontrar aqui em cima. Pronto. Agora, vamos alinhavar aqui. Vai ter uma dificuldade aí, por causa das lantejulas. Mas vai dando jeitinho aí que a agulha vai passar. Tá? Tá? Acho que tem hora que pega o meio da latejoula, que não vai de jeito nenhum. Mas consegue, viu, gente? Consegue, tranquilo, tranquilo. Não vai quebrar muito a cabeça, assim, não. Pronto. Tirar os alfinetes aqui, né, pra não correr o esforar a mão na hora de puxar. Pegar minha agulha e linha aqui. Puxar agora, juntando aqui com a mão pra ajudar a puxar. Prender aqui atrás. Olha o nosso botique, como é que já tá. Agora, vamos colocar no bitpado. Eu não vou colocar, eu tinha pensado em colocar no 7,5, mas não ficou tão grande isso, não. Vou colocar no de 5,5. O ideal aqui seria o de 6,5. Mas vai no de 5,5. Gente, um detalhe. Esqueci de pegar a fitinha de 10 milímetros pra fazer acabamento. Mas, o que que eu vou fazer? Como eu vou fazer um novozinho aqui, na cor da fita que tá por baixo, qualquer fita que eu usar aqui vai ficar escondida, então não tem problema, não. Eu vou usar essa azulzinha aqui. Não briguem comigo, vai ficar escondidinha, mas é porque eu tô gravando. Já são altas horas da madrugada e minha linha verde está onde eu faço os laços, porque eu uso um cantinho pra gravar e um lugarzinho pra fazer os laços. E eu não vou lá agora não, porque já tá muito tarde, já tá tudo fechado. Vou usar essa aqui, mas vocês vão ver que ela vai ficar escondidinha, não tem problema, não. Vou passar a cola aqui do lado. Vou centralizar aqui, gente, nosso laço de lantejoula. Pra tá bem bonitinho aí. Espero que vocês gostem aí dessa sugestão aí pro carnaval, né? Fica bem legal, bem diferente. Vou fazer outras cores também, que eu tenho tecido lantejoula aqui, outras cores. Brincar um pouquinho também. Vou fazer o acabamento aqui em cima. Acabamento não, parar a fita aqui em cima, porque eu vou fazer um nozinho agora pra... Esconder essa fita, que não tem nada a ver aqui, não tá combinando com nada. Agora, só ver se nosso lacinho aqui está ficando bonitinho. Está, se estiver torto agora eu vou corrigir com a nossa outra fita. Deixa eu prender essa fita aqui. Por isso que eu gosto de ver se está torto aqui, porque se ficar qualquer coisinha torta, agora é hora de corrigir com a fita que vem por cima. Vou pegar a nossa fita verde aqui, dobrar aqui ao meio. É só o nozinho simples, não é nozinho com detalhe, não. Dá o nozinho aqui. Sem mistério, sem algo a mais. E vamos agora esconder nossa fitinha antes que vocês briguem comigo. Ai, gente, é até engraçado, quando a gente está gravando, a gente fica conversando sozinha numa sala, num silêncio aqui em casa. Mas é legal, é divertido. Quando eu vejo o comentário que vocês deixam nos vídeos aí. Marcela, gostei do vídeo, valeu demais, obrigada. É tão bom, tão recompensante, né, que a gente anima a fazer de madrugada. Em vez de estar dormindo aí com a família, com o marido, já estou até rouca já, que hoje aproveitei para gravar mais vídeos. Mas a gente acostuma, né, fazer e sempre que a gente pensa no modelinho, a gente quer mostrar, quer dar dica aí para vocês fazerem também. E eu espero que vocês sempre gostem dos vídeos aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Que é o que motiva a gente a ficar aqui altas horas gravando. A gente poderia aqui estar produzindo para vender, que tem encomenda para fazer. Acaba que eu dou preferência aos vídeos, depois eu faço minhas encomendas, porque é uma coisa que eu gosto mesmo, faço com prazer. Aí eu espero que vocês gostem mesmo, tá? Ó, vamos queimar aqui, parar de conversar um tiquinho, né, que tu não quer fazer é laço. Vou prender agora dentro do bico de pato, aquela pontinha ali, ó. Pode segurar um pouquinho esse lado aqui, para ficar bem preso. Agora eu corto o excesso da fita desse outro lado aqui, esconder nossa fitinha azul. Eu tenho a etiquetinha com o nome também de colocar embaixo do laço. Então, esse acabamento que a gente faz por baixo, fica todo escondido. Quem tem etiqueta, né, quem não tem, mas fica escondidinho dentro do bico de pato, então não tem problema, não. Aqui, ó. Deixa eu unir ponta com ponta. Minha etiqueta pega bem em cima dessa emenda, fica bem escondidinho. Não tô com nenhuma aqui agora pra colocar. Prontíssimo. Aqui, pra não correr o estirar da fita aparecer, né, vou dar um pontinho de cola aqui. Pra esconder minha fita azul do outro lado que eu colo. Prontinho o meu laço de fita de lantejoula montado. Gente, o laço está pronto. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia. Se inscreva aí, compartilhem, ajuda a divulgar o modelinho, tá bom? Um bom trabalho pra vocês todos e um bom carnaval. Use a criatividade, vão brincar com as fitas aí, tá? Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.